Eu vou pra Madrid, pare de estar aí Vivo a Barcelona, me apaixonar Valência Palma, vale a pena ir Eu não queria viver, eles era gostar Tudo pra viver, tudo pra sentir Espero poder libertar Dizem que tô devido, tá lá, velho Se eu for campeão, eu ia já Não sabe o que tá perdendo A vida começa agora Cara, isso não é um monumento Ela moria de Puey, rola Vem viajar, vem conhecer, vem compartilhar Vem viajar, vem conhecer, vem se levar Vem viajar, vem conhecer, vem se levar Vem viajar, vamos assim, uma vida Uma das caras da jena de amor Viva a Barcelona, me troco a dor Vem viajar, vamos assim, uma vida Uma das caras da jena de amor Viva a Barcelona, me troco Um roteiro de Almodóvar, um chope de pichininha Quando toca o meu motor que toca a alma minha Oina caçava sobe a bola do Flavento Enquanto o trama misturando o Calibutio com a carteirinha Uma aventura sulada, a feiço lá, tu tá em lá Em América, a primeira mutaria Um mar dos virigosa, até o pego que eu vou E olhar nos olhos do doce, não vai poder do dia Não sabe quem tá perdendo, a vida começa a doar Acares que dá um monumento, bela mulher espanhola Vem que haja bem conhecê-me, papá, te peixe e leva Vem que haja bem conhecê-me, você leva Vida, vamos assim de uma vida Uma das caminhadas de amor, viva Barcelona, um mito com amor Vida, vamos assim de uma vida Uma das caminhadas de amor, viva Barcelona, um mito com amor すごい Tirei e contei fúrgula, viva a vida Confiai-lá-la-fustra, te ama Utilante faça Tirei e contei fúrgula, viva a vida Confiai-lá-la-fustra, te ama Jesearchilight Tchau, tchau.